Fala galera Vamos hoje Fazer um vídeo aqui Pra gente trocar a boia Duas balas Não tá marcando direito Então vamos trocar essa bodega Isso aqui Vamos trocar esse troço aí pra gente ver se vai funcionar Se não funcionar Aí ferrou Valeu, daqui a pouco eu volto Tirei a boia agora Aí tá vendo Os parafusos da boia Olha o parafuso 8 Tá vendo Parafuso 8 Olha o Tica sua chave aqui É bem fácil de tirar Já tirei ela Olha aqui Tô toda esquerosada Já toda ruim Tentei consertar da última vez Mas ela não tá Não tá marcando lá Tá vendo Vou usar álcool que é fumo Álcool destrói tudo Vou colocar outro no lugar aqui Valeu Aí agora Viu Certinho É o que tem lá no tanque O outro tava quase aqui em cima Nada a ver Nada disso Eu sei que não tinha Quando tava ruim Ele fica direto Fica aqui em cima Agora tá bom Tá certinho Tá marcando direitinho Eu tô vendo que tá marcando Agora eu vou botar Um 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 Um